Eu quero, ao encerrar, agradecer muito, agradecer a minha esposa, que foi uma verdadeira guerreira nessa eleição. A Sandra ordenou a eleição para nós num momento de rara dificuldade numa campanha sem dinheiro, com muitas demandas. Quero agradecer a esposa do Marcelo, a Juliana, que se dedicou intensamente, mesmo com filho pequeno. Quero agradecer as minhas filhas que se envolveram pela primeira vez intensamente na minha eleição. Quero agradecer a todos os nossos deputados estaduais, deputados federais. Quero aqui fazer um registro muito especial ao meu companheiro Sabino Castelo Branco, que logo no início do segundo turno sofreu um AVC hemorrágico grave, está internado no Ciro Ibanês. Eu peço a Deus bênçãos de cura para o meu companheiro Sabino, que é um homem corajoso e deu demonstrações de coragem durante toda essa caminhada. Quero agradecer, portanto, aos deputados estaduais, quero agradecer aos prefeitos, às lideranças do interior e da capital, aos líderes voluntários que se somaram a nós nessa campanha. E, portanto, meu único sentimento nesse momento é de muito obrigado mesmo ao povo amazonense, que nos recebeu em todos os rincões. Eu visitei 55 cidades do Amazonas entre o primeiro e o segundo turno e visitei todas as áreas da cidade de Manaus. Portanto, meu muito obrigado a todos vocês e, volto a dizer, mudança tem jeito. Nós temos esperança de que, com o 15, meu e do Marcelo, nós poderemos implementar mudanças comprometidas com um futuro melhor para o Estado do Amazonas.